Música Famílias do Careiro da Várzea receberam hoje cestas básicas. O município ainda é um dos prejudicados pela cheia do Rio Amazonas no estado. No Careiro da Várzea os impactos da cheia ainda preocupam. A gente sempre está sofrendo com dificuldade financeira que fica passando entre nós. Mas depois disso que seca tudo fica já melhor um pouco. Em muitas comunidades ribeirinhas a dificuldade ainda é grande. As casas ainda estão atingidas pela água. Aos poucos os moradores vão tentando voltar à rotina. Em alguns trechos do Rio Solimões as águas ainda estão acima da cota de emergência. Aqui 3.800 famílias foram afetadas. Nessa área até o posto de saúde está inundado. Na sede do município a cheia ainda é um problema. Todas as ruas foram invadidas pela água. A ajuda tem chegado com cestas básicas que foram distribuídas neste sábado. Ao todo 90 toneladas de alimentos não perecíveis. Nós estamos com 14 municípios com equipe nossas distribuindo também cesta básica e kit higiene, kit dormitório. A ideia é minimizar o impacto. O governador do estado e deputados estaduais e federais fizeram hoje uma visita ao município. Feirantes que aguardam a reforma do mercado aproveitaram para reivindicar agilidade nas obras. Uma reunião com os comunitários também foi feita. O governador falou de novos investimentos no município e da prioridade que tem sido a cheia no estado. Sete milhões de reais foram gastos para apoiar os municípios afetados. Apesar da crise, o meu governo priorizou o atendimento aos ribeirinhos que foram aí atingidos por essa enchente. E veja que nós estamos aí há 90 dias porque essa enchente começou no Alto Poru, no Alto Juruá, no Alto Madeira, depois veio e hoje ela está mais aguda aqui no Médio e no Baixo Amazonas. Careiro da Várzea é um dos 46 municípios do estado que ainda estão em situação de emergência. 460 mil e 191 pessoas foram prejudicadas no Amazonas. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo parcialmente nublado a claro, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã vai ser de tempo nublado a claro, mínima de 23 e máxima de 34 graus. O Batalhão Ambiental resgatou ontem à noite um filhote de jaguatirica. O animal foi encontrado por um caseiro em um sítio da rodovia AM070. O filhote foi conduzido até o Ibama, em Manaus, e será submetido a uma avaliação veterinária. Manaus recebe pela primeira vez um congresso mundial de espiritismo. O evento termina amanhã em uma escola particular da capital. Pessoas de todo o mundo unidas por um objetivo, compartilhar a paz. Na abertura do congresso, crianças hasteavam as bandeiras. 27 países participaram do evento. Ana e Kevin fazem parte dos mais de 1.200 congressistas. Um casal que realiza campanhas em um centro espírita nos Estados Unidos. Com capras em Manaus, ela tem um sabor especial, né? Manaus, no coração da Amazônia, para nós é uma alegria, especialmente porque o tema do encontro é a paz. A paz no mundo. Então nós estamos aqui com o coração cheio de alegria. Kevin fala da oportunidade de compartilhar conhecimentos e vivenciar um evento de amor e caridade. Com cerca de 30 participantes, a Venezuela é uma das maiores comitivas. E Glimar veio nessa turma. É muito contagioso estar aqui. Ana veio da Angola e diz estar agradecida com a oportunidade. Fico emocionada com o trabalho todo que é realizado aqui no Brasil. Eu vejo muita evangelização de crianças, de jovens, muito estudo, a escola espírita, que é uma coisa que os amigos ainda não têm. A paz é o assunto principal do Congresso. Vão ser ministradas palestras e testemunhos de trabalhos realizados pelo mundo em prol da humanidade. Para o coordenador do evento, o tema é importante para os homens e mulheres interessados em construir um novo mundo com tolerância para as novas gerações. A Concafras reúne as pessoas que trabalham em ações sociais para debater melhoria nessas atividades. O interesse das mulheres do Amazonas pelas cirurgias plásticas tem sido grande. Mas é preciso ter cuidado na hora de escolher onde e com quem fazer. Mulheres movidas por um único desejo. De você poder sair, de você se ver no espelho, de você gostar mais. Isso é importante. Muitas acabaram se tornando vítimas. Depois que eu fiz a cirurgia, eu passei um ano e meio com depressão. Mulheres como Dóris, que decidiram dar uma repaginada no corpo, levaram o país a ser recordista mundial no mercado de cirurgia plástica. Mas para ela, alcançar o corpo perfeito foi difícil. O meu sonho, ele se transformou assim num grande pesadelo. Dóris foi enganada pelo falso médico Carlos Cury, acusado em 2013 de mutilar pelo menos 15 mulheres em Manaus. Ela é uma das vítimas que sofreram sequelas físicas e mentais, como mostram essas fotos. A minha abdominoplastia, o corte, foi parar na costa. Ele pinçou um dos nervos meus. Eu não conseguia ficar em pé durante muito tempo. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas caçou o registro do falso doutor. Mas a luta na justiça continua sem solução. Depois de cinco anos, nove cirurgias reparadoras, tratamentos para a depressão e um prejuízo de mais de 100 mil reais para alcançar o corpo desejado, agora o sorriso expressa a satisfação do resultado. Outro caso semelhante foi o de Maria Carolina, que fez abdominoplastia na Venezuela. Como eu já tinha ido ano passado lá, em 2014, eu verifiquei a qualidade do serviço e até mesmo a qualificação dos médicos. Mas na vez dela, o procedimento não funcionou. Eu tenho um problema de sangue, uma cicatriz que ela infelizmente prejudicou. Nos últimos dois anos, o Brasil realizou mais de um milhão de cirurgias plásticas. E atualmente, ele ocupa o primeiro lugar no mundo. 88% desses procedimentos são realizados por mulheres que buscam o corpo perfeito. Este especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, em 14 anos de profissão, realizou mais de 4 mil cirurgias. Ele explica que na hora da escolha é preciso ter cautela e critério. O menos importante, na verdade, é a definição de um valor. O primeiro passo é procurar um cirurgião plástico, checar se esse profissional é membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, no site www.cirurgiaplástica.org.br, e a partir daí agendar uma avaliação. Clícia e Regiane não tiveram complicações. Insatisfeita com o corpo depois da gravidez, Clícia decidiu mudar. Depois da cirurgia, a satisfação é a palavra-chave para tanta alegria. Eu não consigo expressar o que realmente isso muda na vida da gente, entendeu? Porque esse era meu sonho. Mas para o sonho ser realizado, é preciso seguir o passo a passo correto. Além de saber escolher um especialista, o pós-operatório ajuda no resultado. A questão da drenagem de líquido no corpo, alimentação, você junta tudo isso que realmente a gente consegue um resultado bacana. Seja para corrigir uma imperfeição ou melhorar o contorno do corpo, para alcançar o sonho da cirurgia plástica, precisa seguir o passo a passo correto. Depois disso, a mudança é satisfatória. Né, Regiane? É visível, as pessoas conseguem ver como você melhorou visivelmente e a tua felicidade, ela realmente, nossa, modifica completamente. A seguir, poeta amazonense Tiago de Mello lança o último livro da carreira. E ainda, assaltante faz funcionária de centro comercial refém do Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Voltamos já. Tchau, tchau.